Ah, esse provérbio, esse provérbio fala muito pra todos nós. Há quem diga que eu não falo demais. Tem gente que fala, não, fulano é fofoqueiro, ciclano é fofoqueiro. Eu não. Aliás, não é ciclano, é cicrano. É estranho, mas é cicrano. A gente tá acostumado a ouvir ciclano, né? Mas a língua portuguesa é cicrano. Bom, mas esse provérbio diz assim, o que guarda a sua boca, conserva a sua alma. Mas o que muito abre os lábios, tem perturbação. E é fato. E é bíblico. E quem diria que Deus já fala isso pra gente há muitos anos? Fica quietinha, minha amiga. Fala menos. Não se mete em confusão. Não cria polêmica. Não entra em fofoca. Já dizia as nossas avós, não fica em boca de candinha. Tem que tomar muito cuidado. O que guarda a sua boca, conserva a sua alma. Mas o que muito abre os lábios, tem perturbação. E qual é o nosso desafio? Ser tardio ao falar. E eu digo que é desafio porque a gente fala aquilo que a gente nem quer. Aliás, São Paulo fala que o bem que eu quero, eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, é esse que eu faço. E é por isso que a Bíblia também fala, orai e vigiai, pra que não entreis em tentação. Se a gente não orar e estiver muito atento, vigiando, a gente cai. E aí é que eu falo, a gente precisa pedir sabedoria a Deus pra fazer boas escolhas o tempo todo. Porque senão, a gente vai ter que pedir socorro pra lidar com todas as consequências ruins que a gente mesmo planta nas nossas vidas. É só com Ele. Por Ele, na força dEle, que a nossa vida vai ser cada vez melhor. Lembre-se disso, tá bom? Tchau, tá bom?